Música Deus ama, leva-me além Todas as alturas onde ouço a tua voz Ao dia tu faz o sinal pela minha vida Jesus, o céu decide-me A cruz, a cruz, a cruz, a tua caixa A tua volta, a naravão nos A vida em nada em mim Te posso me achetar, somente o meu sangue No meu coração, no meu coração Tudo nos derrubar, no meu coração Que Deus nos traz, restauração Cada lei do sangue, cada lei do sangue de Jesus O que nos faz, brancos como a neve O que nos faz, brancos como a neve Cada lei do sangue, cada lei do sangue de Jesus O abanço, o abanço, o abanço O abanço, o abanço, o abanço O abanço, o abanço, o caminho para a neve Onde eu posso me achegar Somente pelo sangue Vem nos dar dos pecados Vem nos dar restauração Nada além do sangue Nada além do sangue Diz Jesus Vem nos dar dos pecados Vem nos dar os pecados Vem nos dar os pecados Vem nos dar os pecados Nada além do sangue Não mandarei o sangue de Jesus Senhor Jesus Mas não é Não vou mais ver Mas não vou mais ver Oh, she, she She shunned without a mind Ai cháu de Deus Oh, my 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 cháu de Deus É Deus, Jesus, sim, Deus, que estou me amando, não é salvo que a terra é misericórdia. Senhor, Tu és o ferido de Deus. Senhor, o Teu sangue nos torna livres, livres, livres de todo o pecado. Senhor, o Teu sangue nos torna livre, Senhor, o Teu sangue nos dá a condição de ser chamado filhos, de ser chamado filho, filho, filho de Deus. Senhor, o 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 Senhor Eu sou o que me deu Eu sou o que me deu Cada vez eu saí Cada vez eu saí De ser Jesus 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 De ser Jesus